O Zimambamô O Zimambamô E aí, o que é isso? uma nova camada no dia em dia em dia, e aqui nos irmãos vem na África, na minha velha cena, no dia em dia, e uma velha cena, e aí, que você pode ir para cá, e aí, que você pode ir para cá. que você pode ir para cá. E aí, que você pode ir para cá. e não conseguiu. Eu acho que, agora, meu irmão, foi abençoado, foi abençoado, e dito, o filho, o filho, o filho, o filho, o filho, O que você está fazendo? Elgéramos eles apontaraus. Ele disse assim, E aí, você quer dizer isso. Muita de random coisas que você quer dizer. Ela não vai dizer. Não é isso mesmo. Às vezes, ela vai dizer que você quer dizer, uma pessoa que pode dizer que, que você quer dizer, ela vai andar na primeira vez, ela vai andar com as frasas. Ela vai andar nas frases, ela vai andar, E aí vamos lá, vamos lá. Mas então nós vamos fazer isso para o quê? É isso que nós vamos fazer. Vai ficar perdendo, mas eu ainda não gostava que estão aqui para nós. Nós vamos começar uma nova vinda. Nós vamos nos fazer isso na verdade. Nós vamos ficar fazendo isso. Nós vamos nos fazer isso. Sabe quando eles dizem que para dizer que eles sabiam do que era tão feliz e não tinham ninguém o que era. Que eles sentiam a morte de Jesus, que eles sentiam disso. Eles sentiam o homem que era mais puente. O padre dos céus disse que era um aquele que era e dizer que era um homem. Mas eles começaram a ir embora para eles, porém, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se ele minded e se conectou-se. Ele diria o Evangelho na verdade, mas ele diria que esse e-se eraULO e você não sabe fazer isso nesse grande mal. Que damos de novo Mosse. Significa que nos Creamos ainda prometemos ter saudades. Dado que ele POSEAN em dire Estado que ele admitemos antes de Deus em iscione. Então esse denken de novo, mesmo modo, nós estamos perdidos nas ruas de peança. O que é isso? Manatricuminawe, Irawekisuris. Manatricuminawe, Irawekisuris. Manatricuminawe, Irawekisuris. Manatricuminawe, Irawekisuris. E aí, o que você quer dizer? eremos aprender a aprender, aprender a aprender, a aprender aprender o que seja soltuous, nos accompanied by um o somos betters. Ele tem certeza, Deus enferma. Ele felicita, Deus prevê o perdimento cá. Ele esqueceu com o amor, o amor e Syndico, que tantoьте como cámbe mas de vida da vida, o termos quarrels importantes dizerem. SeRep1 nos julgue juntos comendides verb éneris. A gente vai ter que se inscrever e não conseguirá o nosso canal. O nosso canal é muito importante. Se inscreva no canal. Até a próxima, a gente vai ter um comentário que trabalha no canal. Outro é o nosso canal. A gente vai ter um comentário de um comentário. Isso vai ter um comentário. Vamos ver, meus amigos, Eu vou falar sobre isso, mas eu vou falar sobre isso. e o filho de Jesus, o filho de Jesus, o filho de Jesus. O final da morte, eu estou dizendo que ele já está lá, e está me lembrando. Eu estou dizendo que ele não conhece as coisas mais tal. Mas vizemos com o que ele já está lá, se já está lá. Eu estou dizendo que ele não conhece as coisas que não estão lá. Mas as outras coisas estão felizes, assim o que o agrego. Temos que esse medo é muito melhor, mas é que o que a gente chama de vida. E aí, o que você quer dizer, é que você quer dizer, E aí, nós começamos a ter que fazer o coração do que nós somos. O que nós conversamos à presa, enquanto as pessoas que tem que serão, nós ficamos olhando para nós. Todos nós ficamos, nós ficamos olhando para nós. Nós ficamos olhando para nós. Mas o cuore é o que nós ficamos olhando para nós. OS e EU EU ASICIAR. NIN α buddy, ositaus, ositaus, ositaus quem já fazia a sautão, ositaus não acudia em relação ao conselho a nossa vida. E as a lembra que a gente industry não tá objetiva, mas o que a gente tem no país Mas você é ch wissen, essa é uma forma branca. Entre vocês no meio de uma espécie de namorada, você tem uma espécie de sangue. O que é que vocês viram, que vocês viram, eles não estão ali. Vocês viram que você não vai querer criar esse amante. E você que vai ganhar o the ar, e isso é tudo. Você vai ganhar o seu 알고. O que você vai ganhar o ar. Você vai ganhar. Porque 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 você vai ganhar. Amém. Amém. Respiram-se. Jesus em um grande motivo do Senhor do chão. A Deus é um grande e é um grande. A Deus é um grande e é um grande. A Deus é um grande, quando o Senhor for Rishitur, nos Dizuna, ele diz que ele fez Deus e dizia para o Senhor. Por isso, Jesus em uma. Para o Senhor Jesus preenche, ele não se derrta a minha vida. Ele já teve a vida de Deus. os irmãos e irmãos, e a equipe adeus para o Senhor, e a Response dos Mães, e a Sê. E a Deus, e a Lua, a Dua, E a Lua, e a Amor, e a Ela, a Nós, a Ele, Porém, isso fez muito dominar, então, nós nos vamos fazer uma palavra. Nós vamos alergar porque nós moramos muito afetados, mas que o Senhor tivesse o seu tempo. Nós vamos falar sobre a igrena. Nós vamos ouvir, o que ele falou. Outra igrena. Nós vamos falar sobre a igrena, e uma igrena que o povo houve em mente. Eles são igrena. Nós vamos falar a igrena. e aí e aí o primeiro é o segundo agora o primeiro o primeiro agora é o primeiro E aí, o que você quer dizer? Vocês tendem a fazer essas coisas aqui, VW de quem não? Vocês não vão dizer ainda para você!!! Porque vocêattibeu a atuadora given que compartilharámos e ver as outras opções quais você acrive seus clientes, você não vindo para você e por atauro abraçando. A luz do que o mundo me storytina e me atrasa. As pessoas que o mundo já falam, o mundo recebe a igreja. O mundo própria, o mundo todo, o mundo todo tem que conseguiria. O mundo não se sentia a igreja? E a gente sobe sem poder. O mundo também aumenta pois não é uma esperança animal. Pode descer a renprecção. Poder chutar por rosso não são negócios agora. Agora a direita deles aos humanos que pelo amor deve estar falando de manhã. A glória ou quase met cứu. A glória ou o responde sua nessa data foi специária. A glória ou tênj sleza das mãos e chegar aos anos que não adorou a fee. Como digo certamente mudou as mãos abusos e ac ложQué. Mas o que você teria ou não é isso, no momento você teria ou não ser uma pessoa que você a tem que fazer. E se você não tem presente aqui em qualquer lugar, você está com a presença de Jesus. Você vê que Jesus nos valia. Ele nos聽ia para grosso hiforme de Jesus e Ele não pode ser um sonho. Mas o que Jesus nos conhecia, o que Jesus nos conhece, é que eles nos conhecem. como é dito, no namorado, tudo o que quase tem. Nos seus jovens não vêm aqui, você não vê como um palhaçoalhos. Então, nós estamos morrendo com a sua vida. Então, que isso corta, que nós temos que nunca deixa. Nós nos consiga, como eles nos empolgarem. Nós temos que se fazer, nós vamos nos voar, Amém. Amém.